Há muito tempo eu fiz o meu lindo show Lindo e tão amado como anjo Mas ela tirou o meu lugar Sua fama me fez falir Mas baby, agora eu vou brilhar 3, 2, 1 Um profano anjo enviado do céu N, venha me encontrar e começa a diversão Oh minha garota, a trabalhar Venha para o nono andar Para ter a perfeição é preciso pegar Você disse o que falar e o que fazer Eu não escapei Você decidiu o final do meu viver E me fez sofrer Mas não dessa vez Controlo vocês Esse é meu lugar e não o vai tirar Então olhos em mim Olhos em mim Olhos em mim Tantos experimentos Tantos fracassos Eu irei bem ao fundo A beleza não tem fim O pior é o dia do charme Tão perto não vou esperar Ela não vai me incomodar Porque agora ela quer você 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 Disse que não me queria mais E me deixou pra trás Você Tirou meu futuro e quem eu sou Mas tudo mudou Luzes em mim Eu sou a estrela sim Eu vou agitar E não pode escapar Então olhos em mim Olhos em mim Oh não, 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 bem Você Não sabe como é se afogar Em suas lágrimas Você Você Sim Me enlouqueceu Mas não dessa vez Controlo vocês Esse é meu lugar Esse é meu lugar E não o vai tirar Então faça isso sim Repita o som, garota Luzes em mim Luzes em mim Eu sou a estrela sim Eu vou agitar E não pode escapar Então olhos em mim Olha então olhos em mim Luzes 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 em mim